E aí galera, rolê hoje, Igreja Nossa Senhora das Pedras, na região de Palmeira, vamos aí junto com o amigo Celso, amigo Felipe, bora curtir mais desse rolê, tamo junto! Eu vou cair! Você tá doido! Caraca galera, vocês viram o cara entrou junto comigo? Você tá doido! Tem que tomar cuidado, hein! Jumpera! Tá parecendo um deserto esse aqui, mano. Tava quase comprando o terreno ali, cara. Saiu. E é isso aí, galera. Acabamos de chegar. Bora adentrar a porteira. Que da hora, galera, fazendo churrasquinho em família. Olha que paisagem. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E agora a gente tá subindo aqui Olha que bizu da hora E agora A CIDADE NO BRASIL 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 Vai subir? Agora eu vou gravar Woohoo! Agora a minha faz que eu não gosto. Caraca! Uhuu! Olha isso, meu! Sensacional! Amigo Celso aqui na frente. Bora atravessar o rio, galera! Amigo Edvaldo vai tentar uma travessia do rio Amazonas. Já pagou a moto pra ter saída. Pela manhã. Ai, tem que diluir. E aí, conseguiu subir, maluco! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ihhh! 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 Amigo Feliz, fica agora! Boa, falou tordeira! Opa! Deu na traseira da XM! Hahaha! Agora fica! Ó! Bravo ainda, ó! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mas eu tô filmando você agora! Hahaha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Olha isso, galera! Cena de Filme americano, fim de tarde! Olha! E é isso aí galera Chegando a final de mais um vídeo Mais um rolê top Quero agradecer ao amigo Celso aí pela parceria Com o amigo Felipe Mandar um abraço pro amigo Renan Que não pode estar com a gente hoje Mas na próxima com certeza Renan abraço Um abraço pro Montanha no canal Duas Valdas Segurança e Aventura E no canal Expedição Brasil Um sonho sobre duas rodas Abraço pro amigo Jorge lá da Rodeco Sul Campo Largo Abraço também pro amigo Tarta do programa do Tarta Não esqueça de se inscrever no canal galera Forte abraço Bora rodar